Bom gente, vamos para a nossa mini feijoada, tá? Por que eu apelidei de mini? Porque eu coloquei as carnes bem pequenininhas, tá? E também não tem todas aquelas carnes que muita gente tá acostumada a ver em feijoada, tá? No meu caso, como eu fiz aqui pra casa, eu só coloquei mesmo o que eu gosto, tá bom? Então o feijão, eu já tinha comentado pra vocês em vários vídeos, que eu sempre deixo o feijão de molho por 12 horas, tá? Trocando 3 vezes a água dentro desse período pra poder sair todos os gases. E também o cozimento é muito mais rápido, em 10 minutos o seu feijão já tá cozido, tá bom? Coloquei 3 folhinhas de louro, as carnes aí eu coloquei longo e carne seca, lembrando que tem que dessalgar, tá gente? Eu também dessalgo, troco 3 vezes a água dos salgados pra não correr risco da feijoada ficar salgada, tá bom? A linguiça eu não coloquei aí no feijão, eu levei ela pra airfryer, então eu deixei ela bem fritinha lá na airfryer e só depois no finalzinho, quando eu tava temperando o feijão, eu coloquei ela, tá bom? Então a gente coloca aí na pressão, como eu falei pra vocês, em 10 minutos ela já tá pronta. Aquela espuminha do feijão que forma ali, porque vocês sabem, eu só boto a pressão na, só fecho a panela de pressão depois que o líquido começa a ferver, que também a pressão pega muito mais rápido, tá? Então ela forma aquela espuma ali e eu prefiro tirar pra não sair naquela, no pininho lá da panela de pressão, né? Então o feijão ficou super cozidinho, é sempre bom você provar um grãozinho pra ver se ele precisa de mais tempo ou não. Eu deixei 10 ou 15 minutos, se eu não me engano, e foi o suficiente. E pro caldo ficar mais encorpado, mais grosso, eu sempre bato um pouco dos grãos no liquidificador. E aí ele fica aquele purê de feijão, como se a gente fosse fazer aquele feijão amigo, né? É um feijão batido todo, né? Que geralmente tem nos barzinhos aqui no Rio, que muita gente adora como entradinha, tá? Então a gente vai fazer um refogado, bem simples, mas cheio de sabor. Então eu coloquei bastante alho, deixei o alho ficar bem douradão. Eu prefiro colocar o alho primeiro, por conta desse dourado, que se você colocar a cebola lá, solta muita água. E o alho demora uma eternidade pra ficar bem dourado. Então só depois eu jogo a cebola e coloquei também aí o nosso tempero versátil, pra dar um gostinho a mais aí nesse feijão, tá? Então deixa dourar bastante, gente, pra esse feijão ficar bem gostoso. E eu coloquei também uma folhinha de louro ali pra soltar ainda mais sabor de louro, porque louro no feijão é maravilhoso, tá? A gente joga o feijão. Eu tempero assim, tá, gente, o meu feijão. Eu sei que tem gente que faz um refogado numa frigideira, numa panela assim menorzinha, joga uma conchinha, depois joga esse pequeno refogado ali, né, que a pessoa fez numa frigideira dentro da panela de pressão. Eu prefiro fazer assim porque eu acho que fica mais saboroso, tá? Ó, a linguiça fica assim bem tostadinha e vocês deixando ela ali uns 30 minutos ainda o feijão fervendo pra poder pegar todo esse sabor, ela vai mudar a aparência dela, tá? E como vocês viram ali o creme do feijão que depois eu joguei, ele fica bem grossinho e o feijão conforme você vai deixando ele ferver aí, ele vai engrossando mais e você vai ter um caldo aí super saboroso, tá? É, eu não mostrei pra vocês, é, mas depois vocês temperam, né? Eu já ia esquecer de falar. Tempera aí o finalzinho conforme você gosta, coloca um pouquinho mais de sal, se houver necessidade, né, por conta das carnes, coloca um pouquinho de louro em pó também porque dá todo o efeito, aqui no canal tem um tempero próprio pra feijão se vocês quiserem utilizar, tá? E fazer pras suas receitas também fica super gostoso. E eu não filmei pra vocês porque eu fiz, né, esse foi o único vídeo, não sei quem viu o vídeo do Por Que Eu Sumi, né? Foi exatamente esse vídeo, o único vídeo que eu gravei nas férias depois que eu descobri a gravidez. E eu gravei esse vídeo, gente, tampando o nariz, pra vocês terem ideia. Então eu fiz esse vídeo e só depois de, sei lá, uns dois dias que eu fui armazenar esse feijão porque também já tava com medo, já que tava muito tempo na geladeira, de, como tava muito calor, de correr o risco de estragar, tá? Então acabou que eu não filmei pra vocês, mas eu armazenei o feijão naquela embalagem que eu mostrei no primeiro vídeo que eu falei pra vocês sobre preço de venda, sobre embalagens, enfim, naquela de plástico de 500ml, tá bom? Eu acho que daquela forma ali pra vocês comercializarem a feijoada é o ideal e vocês também podem tanto vender já pronta como ela congelada, tá? E pra feijoada eu fiz um finalzinho diferente que vai passar agora pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, se tiver ficado alguma dúvida, se por acaso o vídeo ficou muito rápido, comenta aqui embaixo que eu respondo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, pro final da feijoada eu resolvi gravar esse vídeo a parte pra poder explicar algumas coisas pra vocês. Lembrando que se você viu esse vídeo apenas assim por ver a receita, o modo como eu fiz, pra você ganhar tempo na cozinha, então você não precisa ver essa parte, tá? Eu vou fazer essa parte apenas pras pessoas que querem fazer e vender. Como eu já comentei em outros vídeos também, você precisa saber como que você vai comercializar o produto. Se você vai comercializar ele congelado ou se você vai comercializar ele pronto. A pessoa vai pedir a feijoada pra você, vai encomendar a feijoada e você vai entregar pra ela já tudo pronto pra quando chegar em casa ela já poder comer. Tem um Instagram que eu sigo, que é de uma menina lá de... acho que é Goiânia. E que eu achei a ideia dela muito legal. E eu coloquei aqui pra poder inspirar vocês como que ela faz. Ela vende a feijoada e ela coloca as porçõezinhas tudo em tudo separado. Ela vende também pra... acho que é pra... tem individual, tem pra duas ou quatro pessoas, tá? E aí ela já deixa tudo separadinho. Então vai tudo por porção. Tem a farofa separada, tem o... no caso de Goiânia acho que eles comem com vinagrete, né? Com molha campanha. Aqui no Rio a gente não come. Vai a laranja, se eu não me engano também, vai a couve, vai o arroz e vai o potinho maior com a feijoada. Então esse é uma maneira que como vocês podem vender, tá? Lembrando que vocês podem fazer a feijoada em grande quantidade, né? E já deixar ela armazenada pronta no seu freezer. Quando você receber o pedido, você descongela aquela feijoada, dá mais uma temperada com bastante alho, pra ficar com bastante sabor, lor em pó e vai a feijoada bem fresquinha pra pessoa. E você só faz na hora, enfim, os acompanhamentos que precisam ser feitos na hora, não tem como congelar, tá? É só isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!